E os engenheiros do Havaí estão de volta a Porto Alegre. No próximo sábado a banda apresenta na cidade seu novo trabalho, o álbum Novos Horizontes. O grupo que foi formado em 84, vem de uma turnê de mais de dois anos com mais de 200 shows. Recentemente os engenheiros lançaram seu quinto DVD. Na discografia da banda são 18 CDs, 8 coletâneas e mais de 3 milhões e meio de discos vendidos. Aqui com a gente, o engenheiro-chefe por trás desse projeto de sucesso, Humberto Gessler. Oi, oi, oi. Humberto, muito bem-vindo ao Radar. Prazer. Cara, 18 CDs, 8 coletâneas, 5 DVDs, 3 milhões e meio. É, né, cara? É uma estrada, né? Já deveria ter aprendido a fazer. É uma estrada, pô, eu tenho muito orgulho dela. E o que mais me dá orgulho é eu ter nessa estrada, assim, pisado em todos os degraus. Em Porto Alegre eu toquei desde bar para 30 pessoas, depois na faculdade, depois em teatro, depois Araújo, depois Gigantim. Então isso que me deixa muito orgulhoso, assim. O próprio lance de sobreviver com música no Brasil já é uma coisa heróica. E o lance de tecido gradual, assim, me deixa muito orgulhoso. Legal, e é sempre bom, cara, voltar a terrinha aqui pra tocar. Ah, não, pra mim é especial, né? Muito especial. Infelizmente eu não toco tanto aqui quanto eu gostaria, né? A minha estrutura toda tá no Rio, os caras que tocam comigo são cariocas. Então isso dificulta um pouco, mas sempre que eu tenho a oportunidade de tocar aqui é um... muito prazer. E tu vem, assim, a Porto Alegre de vez em quando? Eu moro aqui de segundas a quintas, eu moro aqui. E desde 99 eu voltei a morar em Porto Alegre. De segundas a quintas? É, eu tô sempre na estrada, mas eu moro aqui, meu século, meu século é daqui. Cara, e tu acha que Porto Alegre agora, com esse mundo globalizado, com internet, com tudo, tu acha que a gente ainda tá longe demais das capitais ou não faz mais sentido isso? Cara, eu espero que fique pra sempre. Não tem mais capital, o mundo não tem mais centro hoje em dia, né? E não tem mais periferia, o que é muito bom. Mas muita gente fica inseguro com essa situação, né? Então eu espero que Porto Alegre fique protegida. Tem coisas que só acontecem aqui, né? Eu vejo essa cena de bandas, bandas maravilhosas. O difícil é achar uma banda ruim em Porto Alegre. Todas são muito legais. E tem uma coisa que aqui é forte, essa coisa, esse revival, esse meio vintage, né? De referencial, os anos 60, 70. É maravilhoso aqui. E saber que aqui é diferente do Rio, por exemplo, que já é outra cena de bandas. E acho que essa riqueza, assim, que é o grande lance do Brasil, essas diferenças, né? Legal. E essa coisa do rock gaúcho, nem sempre é só gaúcho, né? Tem gente, tem banda de Pernambuco fazendo rock gaúcho. Mas aqui eu acho que é uma marca, essa coisa meio revival, assim. Sempre teve bandas que trabalhavam nesse sentido. Na minha geração tinha o TNT, né? Os próprios gaúchos da rua eram um pouco mais clássicos, mas também tinha essa coisa de rock'n'roll, assim, 60, 70. E sempre vai ter, sempre vai ter... Antes dos Strokes já tinha isso aqui em Porto Alegre. Que legal, cara. E como é que tu lida com essa coisa da internet, cara? Tu tá numa space, tu tá conectado nesse mundo virtual todo aí? Eu, 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 a minha tese é sempre andar junto com a boiada, assim, sabe? Eu, 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 eu tô na tecnologia quando ela tá massificada. Eu não sou muito de, de ponta. Eu, eu gosto quando tá na média das pessoas, né? E pra mim, pô, por causa de uma banda como a minha, que não é pra ser uma banda, assim, homogênica, a internet me deu a sobrevida do cão, tipo, os fãs ficam sabendo da gente por ali, sem precisar passar pela grande mídia mainstream, que é, que infelizmente no Brasil é meio lenta, né? Então, poder fazer essa conexão direta pra bandas que são específicas, assim, não é todo mundo que vai se interessar pelo meu som, nem eu quero que todo mundo se interesse. Então, pô, isso é uma, me deu a sobrevida. Não sei se eu estaria tocando hoje se não tivesse essa possibilidade. O próprio Novos Horizontes, cara, é um disco que pra ser ao vivo tem muitas músicas inéditas, tem nove canções inéditas. A gente só conseguiu gravar elas ao vivo, inéditas, tranquilamente, porque a gente antes vazou as demos pela internet, né? Eu gravei uns vídeos caseiros lá em casa, assim, eu chamava de Vídeo Osama, porque parecia os vídeos do Osama e Bin Laden na caverna, assim, eu botei o tripé. Vídeo Osama. Eu tocando a primeira, logo que eu achava que a música tava pronta, na maneira mais rude e crua possível. E aí o pessoal que acompanha a banda já conhecia, na hora que a gente foi gravar, quer dizer, mais uma dessas possibilidades que essas novas, nem tão novas mídias oferecem. Oferecem. A gente tá assistindo o trecho do DVD, então, né? Quinto DVD, cara. É, a gente gravou na metade do... Tu curte fazer isso, de fazer o registro visual, assim, da história? Acho que o elemento visual só emburrece a música e acho que, infelizmente, a gente tá vendo no mundo que, pro cara ser atleta, ator, músico, cientista, piloto, ele tem que ter sempre a mesma habilidade, né? Tá se perdendo aquela coisa de, pô, acho que antigamente se tu entrasse numa sala de aula, tu ia ver um moleque e diz, pô, aquele eu acho que vai ser escritor, aquele eu acho que vai ser jogador de futebol. Hoje tá tudo muito parecido, por quê? Porque tudo passa por esse canal do... Por que que tem que ter visual a música, cara? Eu ouvia 15 anos de Pink Floyd sem ter visto um clipe deles. Mas não é uma coisa que se possa discutir, não é impossível andar pra trás. Então, já que é isso que temos no momento, eu acho que fazemos com prazer. Eu gosto de fazer a show ao vivo, aí eu não consigo fazer clipe, eu odeio, assim. Não me orgulho de nenhum clipe que eu tenha feito. Mas, enfim, né, cara? Outro dia eu tava vendo um cara falando sobre as possibilidades que a internet oferece e tal. Bacana, mas quem é que diz que um artista quer tanto espaço? Porque é um jogo de luz e sombra, é tão importante o que tu quer mostrar quanto o que tu quer esconder, né? Agora, tudo bem, o fã pode estar numa câmera dentro da tua... Eu posso estar... Pode botar uma câmera... Na tua caverna lá do Bilal. Na caverna do Dylan, pra eu saber qual é a cor da cueca. Mas quem é que diz que eu quero saber isso? Quem é que diz que o Dylan quer mostrar isso? E cada vez eu respeito mais artistas que se resguardam um pouco e não querem oferecer tudo, assim. Porque eu acho que nem todo mundo tem talento pra ser Big Brother, né? Eu acho que pra ser... Pra viver num mundo Big Brother, tem que ter um certo talento também, né? E eu acho que sim, não é tudo que eu quero que as pessoas fiquem sabendo. Agora, com esse lance de estar há mais de um século na estrada, muita gente vem falar com esse lance de escrever biografia. Eu não vejo a menor graça de escrever biografia, nem ler biografia. Eu acho que é um jogo de sombra e luz, cara. Tem uma... Tem coisas que tu quer mostrar e tem coisas que tu não quer mostrar. Essa é a medida do artista. As pessoas... Não, porque... Por que tu não põe no site a demo do primeiro... Do primeira gravação? Mas, cara, faz parte do processo criativo, decidiu o que tu quer mostrar e não. Isso é uma noção que tá se perdendo. A gente tá entrando num mundo onde a gente acha que tudo vai ficar exposto. Tudo tem o mesmo valor também, né? Tudo bem chato, tudo pode ser... Eu acho que não, tem coisas que... Tem músicas que eu não quero mostrar, tem demos que eu não quero mostrar. Tem outras coisas que eu quero mostrar bem cruas, né? E acho que isso é parte do processo autoral, é parte da composição. Entendeu, cara? Dizer se aquela página tu quer que seja impressa ou não. Certo. Mas as minhas ideias são de um hip velho, não sei se é isso que vai prevalecer, né? Mas é interessante, eu acho, esse jogo de ideia porque, de repente, as coisas estão muito homogêneas mesmo, né? As pessoas pensando muito igual, né? Porque a gente vem de uma geração que tinha dificuldade de achar canais de expressão, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é um funil. Então a gente tende a ser muito meio novo rico com essa coisa das possibilidades de mostrar, de mostrar... A demo da demo da demo da demo. Mas de repente tu não quer mostrar a demo da demo da demo da demo, né? De repente tu quer mostrar só algumas coisas. E tu citou o Dylan, que eu acho que é um cara que lida muito com isso, né? Do jogo de esconder e mostrar. Tu assistiu aos shows, cara? Não, cara, eu tenho uma... Eu sou o maior fã dele. Eu leio todas as... Expecting Rain, vou lá, vou leio tudo que o Peninha escreve sobre ele. E sou fã, mas eu tenho... Não sei, cara, eu não quis ver ele nessa fase, assim, porque eu acho que... Rola em volta dele uma aura que eu acho que não é legal pro som dele, né? Às vezes, tu vê que a imprensa mundial, às vezes, escolhe um disco pra ser o melhor disco dos últimos 20 anos. Não tem nada a ver, tu sente que pra ele é um descalmado. Então, eu não gosto muito desse glamour que se torna em volta, assim. E achei meio estranho essa vez que ele vinha, assim, não quis ver. Mas sou, não tanto quanto Peninha, mas sou fanático. Nem o fã dele, a gaitinha que não te deixa mentir.